Um idoso perdeu na justiça o direito de receber o auxílio-acidente. Ele tinha um benefício desde 1983. Quando se aposentou, acumulou o valor do auxílio-acidente com o da aposentadoria. Os ministros do STJ entenderam que isso não era mais possível por uma mudança na lei. Auxílio-doença ou auxílio-acidente? Muita gente confunde, mas a principal diferença entre os dois é que o auxílio-doença acaba quando o segurado, afastado do trabalho, volta ao serviço. Já o auxílio-acidente continua sendo pago até a aposentadoria da pessoa. Até 1997, era possível acumular um dos dois auxílios com a aposentadoria. Com a vigência de uma nova lei, o pagamento dos dois benefícios juntos ficou proibido. A fundamentação disso é que a aposentadoria já seria suficiente para suprir a ideia de sobrevivência e manutenção daquela pessoa e de sua família. O auxílio-acidente, se é uma indenização para diminuir a diferença que ela tem em razão das sequelas que ela sofreu por causa de um acidente ou uma doença, aquilo não tem mais sentido na aposentadoria, porque ela não está mais no mercado de trabalho. Aqui no STJ chegou o caso de um idoso que recebeu o auxílio-acidente desde 1983, mas ele só se aposentou depois que a lei, proibindo o acúmulo dos benefícios, entrou em vigor. Mesmo assim, ele continuou recebendo o auxílio-acidente. O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, entrou na Justiça pedindo para cancelar o benefício. Os ministros da segunda turma do Superior Tribunal de Justiça aceitaram o recurso. Segundo o ministro relator, Herman Benjamin, Ele só teria direito ao auxílio-acidente se tivesse se aposentado antes da lei de 1997.